Salve, salve família, Henrique, esquece que você pede na voz, naqueles piques, naquelas programas, pra aquela reação, tu não tá ligado não? Pô, chama a vinheta parceira, porque aqui ó, ninguém vence não. É muito react, pessoal. Para com essa porra, chama a vinheta, vambora. Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na rede social que vai tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia, ó. Tipo a porra do badalo, link na descrição do meu último drop, dá um check, passo feedback, já sabe como é que é o esquema, pra não bater 3K pra eu poder dropar a próxima. Seja o meu despeito do mundo igual o Fortaleza, só ver que tiver precisando da medida do possível, cabelinho vazando aqui na frente. Não é poucas, bom 2022 pra vocês, segue a metinha, valeu. E let's go, let's get it popping. Bang. Rodrigues. Eu nasci, pra te ser humano, partiu o trubito. Caralho. Mas olha o vento. Uma chuva do caralho. E, pô, eu vi essa série, essa sériezinha maneira, velho. Eu não sou, só mais uma docente. Eu já acho que eu vou ter. Então vou voar, mas tudo que eu puder. Eu ainda não sei, do que eu sou capaz, mas sei que vou salvar. Quando tu puder. Porque eu quero ser, pode me dançar. Eu sei o que tu deve entender de nada. Que a gente ama assim, mas acho que tu um pouco é da metade. Caralho, o beat é muito louco mesmo, hein. Bem que tu falou, Diego. É Diego? Porra. Não sei de igual seu pai não, meu irmão. Você é bem melhor que ele. E eu sei que eu tenho mais possibilidade. Com esse planeta. Beijo em meu domínio. Meu pai me disse que eu não tô sacio. Esse é o meu som. Mano, isso aí é um... Eletrônico, porra. Purinho, porra. Eletrônico. Sim, velho. Total, total. Só não sei qual é o estilo do eletrônico. O estilo do eletrônico. É maneirinha a pegada, velho. Você desempenhou bem, né? Eu tô já comentando no meio do som, velho. Não, velho, velho. Um embracing. Um emissor. Sim. É sério, é sério, é sério, sério. Aquele espacinhozinho de... Caralho, já corta quebrando, já... Já desci a pamadeira, meu parceiro. Família, na moral, vou falar. Pegada eletrônica, irmão, purinha. Pegada eletrônica purinha, tá ligado? Não vou mentir. Bem diferenciado mesmo. Mas não é tão diferenciado, é uma pegada eletrônica. É outro estilo de músico. Mas ele até se desenvolveu bem em cima ali, fazendo as melodias. A pegada maneira do som, assim. A mensagenzinha ali. Eu vi esse anime. Não sei se é anime, se é série, esse desenho. Sei lá, mano. Não sei pra vocês comentarem aí o que é o certo. Porque eu acho que não é anime. Tem mangá, tem anime, tem... Bom, não sei classificar direito isso aqui, tá bom? Surtei no som, parceiro. Mas se eu tivesse dropado uma balinha, ia estar mais... Valeiro. Ai, caralho. Para de pensar em droga, moleque. Que droga ao caralho, parceiro. O bagulho é muito. Esse papo de balinha que tu falou. Balinha, porra. Doce. Bala Juca, porra. Juquinha, jogo. Falar. Certo, família. Comenta o que vocês acharam. Comenta o que vocês querem que eu traga aí, tá ligado? É poucas. Vou trazer. Logo menos. Porque é muito comentário. Às vezes eu jogo pra cima, assim, no aleatório. O primeiro que aparecer ali eu faço. Mas valeu, mano. Muito obrigado a todo mundo. Tudo de bom pra vocês aí. Continua comentando. Se inscreve aí se tu curtiu pra nós. Vai ter 9k. Link na descrição aqui, ó. Vai aparecer aqui no final também o card do meu som. Do último drop. Pra vocês comentar de novo. Passa outro feedback. Se você não foi lá, passa o feedback. Pra não bater 3k humildemente. Eu vou tá dropando um esse mês ou no outro mês. Não sei nem porque eu mostrei isso aqui. Mas tudo bem. Valeu. Tchau, família. Yes, sir. Fui perdido, hein? Se acha, moleque. Quem vai ser velho? Às vezes o negócio é que eu sou maluco. Mas às vezes é só um transtorno. Ou às vezes não é porra nenhuma. Fica a dica.